Ain't no sunshine when she's gone Duas vezes Ela tinha dado um tapa também No Arthur No Arthur Ela já tinha forçado meio com a cabeça Forçado não, foi um tapa Foi tipo um pescoço tapinha assim ó Um tapa Oh, e isso é complicado né mano Porque você sai Você tava no meio do jogo Você sai por um motivo desse Você deve ficar Puta, fodeu, caralho E agora Tem que ter um autocontrole Eu ficava com muito medo Do Prio perder o controle Cara, é verdade Nada mano Não é no futebol eu dou morro em ninguém Não, mas eu também Não, não tô Cada competitividade A melhor coisa que tem no futebol Quando você tá muito puto Aí o cara tá te incomodando Só que você faz Dá que é a jantada nele Dá aquele carrinho Mas daí você vai pra chegar mesmo né Mas o meu medo é que nós dois Éramos pilhados Ah, mas eu de bagulho não Nem só ia de brigar assim De dar morro Eu sou tranquilão Não, mas é assim Mas chegava uma hora cara Que vira uma opressão Eu falava assim Cara, qual foi bro? Mas quando o Piong me chamou de burro lá Ele virou burro Seu burro Tal, tal, tal Tal, tal, tal Fé isso Tá caindo no que eu quero O brasileiro não gosta de gente Que soberba Que canta a vitória Não gosta Ou que tipo Chega no momento E ele começou bem pra caralho Viu aqui fora É, então Ele começou a se perder Aí eu falei Tá caindo, tá caindo Tá caindo O que dava Eu tava percebendo isso lá dentro Mano, que raiva que dava Ele chegava Tava na sala Assim Tava A sala Voltava Dava o intervalo Aí do nada Ficava todo mundo em cima Conhece ele Meu irmão Eu falei Vou dar um burro Aí você tava É, tem essas paradas Essas coisas É uns gatilhos Pra deixar nós bravos E ele fazia isso Ele fazia isso Mas assim Eu lembro Quando o Piong vai falar pra mim Pô, cara O cara veio falar Pra botar ele no paredão Pra ele ir contigo Não sei o que Eu falei Ele chegou assim Babu Posso botar ele no paredão Eu falei Meu filho Chegou uma hora Mas você tinha o medo do caramba Claro, pra mim Era melhor você indicar Como eu já ia Era melhor você indicar Aí, viu Daniel, qualquer um Mas daí O que eu pensei Juro por Deus Essa vez aí Eu falei Eu posso perder Meu maior aliado aqui Eu vou ficar sozinho na casa Mas eu falei Mano, é um momento É de risco Eu já sabia que ele ia pro paredão E a Rafa já tinha ido Porque no meu paredão A pessoa que ficasse em segundo Ia pro paredão Aí foi a Rafa Aí eu falei Meu irmão Agora o único jeito De eu tirar esse coreda aqui É eu formar um paredão forte Se eu colocar o Daniel lá Eu sabia que o Daniel Era mais fraco Se eu colocasse a Ivy Babu Ela poderia Ela tinha grande chance De sair Aí o que eu parei pra pensar Eu falei Mano, eu posso queimar o Babu Mas ele tá forte, cara Ele acabou de voltar De seis paredões Três, era três Você arriscou, né mano Eu arrisquei Mano, eu achei isso muito louco Mas você não ficou puto um pouco? Não, eu falei Ele veio me perguntar Mas eu ia ser o bundão Porque na festa O Pyong falou Então me coloca Eu falei Babu, ele caiu no golpe Ele foi soberbo Ele virou Pode colocar o Babu Que eu fico Eu falei Não faz isso O brasileiro não gosta disso Aí foi a hora que eu olhei No olho do Babu Ele falou assim Eu falei Irmão, olha só Faz o seguinte Eu não teria coragem De fazer o que você fez E foi genial Eu lá dentro Era uma forma da gente Saber se a gente tava forte Eu lembro que eu falei Foi o dia que ele comeu lasanha Eu falei Vamos fazer um bolo Nossa, maravilhoso aquele bolo Fazer um bolo, meu irmão Vamos fazer um bolo Pra nós aqui Daqui a pouco Tá ligado? Eu falei Genial Eu falei Faz o seguinte Eu tava morrendo de saudade Da minha filha já Da menorzinha Dos meus Mais velhos Eu falei Cara, quando você tiver que sair Que sai agora Porque aí Dá tempo de curtir o carnaval Sacou? É, sacou Vai, vai Me bota aí Pinar, Lauro e Carlinhos Você não vai esquecer Por causa que a gente Cava o dia inteiro Conversando da parada Eu falei Me bota, foda E até que A gente falou Cara, esse cara não é humilde Não é possível Ele vai sair E tá com a Rafa A Rafa era forte Então, meus queridos Se você gostou do conteúdo Se inscreve Ativa o sininho E deixe seu like Assim você vai estar ajudando O canal A crescer E como vocês puderam ver Prior e Babu Comentaram a polêmica Expulsão da Maria Do BBB22 Após ela agredir A companheira De jogo Natalia Durante a prova Do jogo da Discord A direção do BBB Já confirmou Que ela não será Substituída E o próximo Paredão Ocorrerá normalmente E nós vamos Ficando por aqui Muito obrigado E até uma próxima